Um ótimo sabadão pra todos vocês, sabadão que começa um pouco mais saudoso, né? Até porque nesta madrugada aí de sexta-feira, quem se despediu da gente foi o Cassius Clay, ou muita gente conhece como Mohamed Ali. Mohamed Ali que faleceu aos 74 anos de idade, ele que já vinha lutando contra a questão do mal de Parkinson, né? Uma doença degenerativa. O Mohamed Ali foi considerado o maior fugilista da história, da modalidade. Aquele negócio vai pro ser humano, vai o espírito lá pro papai do céu, ou no caso dele pra Allah, né? Que ele era muçulmano, inclusive mudou de nome por causa da religião, né? Mas é fato que fica aqui pra nós, pra quem ainda tá aqui na terra, fica a lenda Mohamed Ali. Ele que tinha um estilo todo diferente de luta, baixava a guarda, assim, e oferecia o rosto pra que o adversário atacasse ele e no contra-ataque ele pegasse o adversário, né? Então, teve essa situação que até ele falava que ele baila como uma borboleta e pica como uma abelha. Fica aqui a lembrança do Tarouba Esporte, parece que foi o maior fugilista da história do boxe mundial. Mohamed Ali faleceu aos 74 anos de idade nesta sexta-feira lá nos Estados Unidos. Mas o programa de hoje, que começa um pouquinho saudoso, também tem espaço pra clima de brasileirão da Série B. E hoje o Tupi enfrenta o Londrina, os dois se enfrentam pela sexta rodada da segunda divisão nacional. O jogo começa às quatro horas da tarde, pelo menos até o último treino do leque, que foi aberto aos jornalistas, a impressão era de um time bem mais ofensivo do que nos últimos confrontos. No último treino aberto para os jornalistas, o zagueiro Silvio foi poupado. Apenas uma prevenção. O defensor está confirmado para o jogo contra o Tupi. A dúvida é quem vai ser o parceiro dele. Luizão, que já está recuperado da lesão no ombro, ou Matheus, que atuou nas cinco partidas da Série B. É uma decisão técnica mesmo, porque taticamente também o Matheus não fez por onde por comprometer. Então vai entrar pelo lado da confiança no Luizão, por ser um jogador que teve um retrospecto sempre importante conosco, e ao mesmo tempo de uma experiência da segurança, por esse motivo que será. Mas por outro motivo o Matheus não tem nada a dizer a respeito, inclusive do jogo do Paraná, que a defesa bateu um pouco de cabeça ali, nós sabemos disso, mas ele não comprometeu em nada. Então acho que é um jogador que tem sentido seguro e firme em todas as rodadas. Quem está fora do jogo contra o time mineiro é o volante Diogo Roque, que nem treinou com o restante do elenco. Na lateral direita, Igor Bozel está de volta, mas essas não serão as únicas mudanças. O técnico Cláudio Tenkat confirmou que vai mexer na equipe. Uma formação mais ofensiva, com apenas um volante, provavelmente Germano, e três homens no ataque. Jô e Paulinho Mocellin, que está de volta ao time, vão atuar pelas laterais. E Keirisson, como referência no ataque. Esse mesmo esquema já foi testado por Tenkat em pelo menos duas ocasiões, contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil e diante do Paraná. E mesmo jogando contra o Cruzeiro, a gente equilibrou o segundo tempo contra o Cruzeiro e fez uma partida até melhor ao segundo tempo. Nós tivemos outro momento que foi, se eu não me engano, acho que até contra o CRB mesmo, na estreia. Depois, agora, nesse momento de novo. Então, demonstrou que é uma forma que dá para se implementar. Então eu vejo que é a possibilidade, sim. Como o Paulinho Mocellin retornou, aquela boa condição dele também. Então, isso que você precisa ter nesse sistema. Dois jogadores de beirada, muito empolgados, muito acesos, participativos para jogar e para marcar, porque é o que faz a diferença. Um bom resultado é essencial para o elenco ficar tranquilo. O Tupi ocupa a zona de rebaixamento, com apenas três pontos, está na 18ª colocação. O Leque soma seis, precisa vencer para deixar a parte baixa da tabela de classificação. Jogo difícil de novo, como todos os jogos da Série B. E o Londrina tem que estar muito organizado, muito equilibrado para superar o Tupi e vencer.